Dando sequência, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o monitor do PIB, que mostra forte queda no mês de maio e também em relação a abril. Saímos a mais agora na reportagem do Paulo Ribas, da Jovem Pan Sinop. O monitor do Produto Interno Bruto da Fundação Getúlio Vargas fez uma leitura onde aponta que a atividade econômica de maio no Brasil caiu 3% em relação ao mês de abril. Um dos motivadores dessa intensa retração foi a dificuldade da colheita da soja nos primeiros meses do ano. Para o economista Feliciano Azuaga, o que o monitor da FGV detectou foi um impacto sazonal. Não foi nenhum efeito atípico. Basicamente, o que o monitor acabou captando, junto com o IBCBR também, que foi divulgado pelo IBGE, foi simplesmente um impacto sazonal do fim da colheita da soja. Da mesma forma como a colheita da soja, que teve um excelente resultado para as exportações, impactou positivamente o resultado do PIB, nesse momento o fim da soja no ciclo de colheita acabou impactando de uma forma negativa. Mas nada para se preocupar, apenas um aspecto sazonal dessa cultura. E a gente vai aguardar os próximos impactos agora, os próximos resultados que vão ser divulgados nos próximos trimestres. Apesar dessa retração acentuada, a Azuaga diz que os números não estão para sustos, mas trazem um alerta para outros segmentos que também tiveram uma redução. Eles precisam ficar atentos, pois estão dependentes do resultado da nova taxa de juros imposta pelo Banco Central. Não chega a assustar, mas traz um alerta para mostrar como que o água acaba sendo relevante para essa composição da estrutura do PIB brasileiro e traz um chamado, um alerta para os outros segmentos que tiveram uma redução, principalmente o consumo das famílias e também os gastos do governo. Então, esse resultado traz um alerta para a economia que esses segmentos estão dependentes dos resultados das taxas de juros que vão ser divulgadas pelo Banco Central na próxima reunião do Copom, na primeira semana de agosto. Outro alerta para o setor do agronegócio é o armazenamento, a falta de silos para abrigar a produção de soja e milho que vem quebrando recordes aqui no estado de Mato Grosso. Com isso, a redução do PIB pode sim retornar, assim afirma o economista Feliciana Azuaga. A gente deve ter um excelente resultado dessa colheita da safra do milho, que deve trazer uma contribuição positiva para o PIB nos próximos trimestres. Entretanto, a gente vai bater mais uma vez de frente com o gargalo da infraestrutura. Se a infraestrutura não for adequada e oferecer algum tipo de prejuízo, algum tipo de dificuldade para fazer o escoamento da safra, a gente pode ter sim uma redução da expectativa do PIB. A gente tem que lembrar também que o cenário externo está muito favorável ao Brasil nesse momento, já que os outros produtores desse grão, que é a Argentina e os Estados Unidos, passam por um problema climático sério. E enquanto a guerra da Ucrânia também dificulta a Ucrânia, que é um grande exportador de milho, a entregar o seu produto. Isso é uma janela de oportunidade para o Brasil, mas a gente está esbarrando na infraestrutura. Mas o resultado tende a ser positivo nos próximos trimestres. De Sinop, Mato Grosso, Paulo Ribas para a Jovem Pan News. Muito bem, Cristiano Vilela, o entendimento do mercado, apesar de ser contraditório, a redução do PIB foi entendida como uma forma e também mais um item para o Banco Central tomar sua decisão. Agora vai haver a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, no dia 1º, no dia 2º, com a expectativa do início da queda da taxa Selic e, mais uma vez, a importância do agro aqui no país. Cristiano. Olha, Matos, eu me lembro há cerca de 40 dias quando foi anunciado o número do PIB do primeiro temestre no Brasil e, nesse momento, naquela conjuntura, ficou muito claro a análise dos números e a gente repercutiu isso bastante aqui na Jovem Pan, ficou muito claro que o PIB positivo se devia exclusivamente por conta do setor agro e que, evidentemente, por conta da sazonalidade do setor, isso seria impossível se manter durante todo o ano. Então ficou naquele momento muito claro que o país não podia ficar refém apenas de um único setor, mas o país deveria promover o crescimento dos demais setores. E agora a gente percebe isso claramente, quer dizer, num mês, numa conjuntura onde o agro já não alcança aquela pujança tão significativa do primeiro trimestre, o que é adequado do ponto de vista da sazonalidade, você vê que o PIB patina e que, com isso, o Brasil acaba tendo uma certa negativação em relação ao mesmo período do ano anterior. E isso vai no sentido de demonstrar que o país precisa ter uma política de desenvolvimento. E talvez seja isso que você colocou. Talvez agora, com esses números combinados com a inflação que já está chegando na meta, talvez, de fato, seja agora o momento e a expectativa é de que agora, em agosto, o Copom venha promover um início de redução da taxa de juros no Brasil.